Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Papo de Juventude e hoje a nossa conversa é sobre o comportamento e as relações estabelecidas pelos jovens durante este período de pandemia. Distanciamento social, solidão, convívio virtual, depressão, ansiedade são alguns dos percalços porque passa toda a população mundial. Mas para o jovem que atravessa um momento de ebulição hormonal e projetava uma série de sonhos para o período pós-adolescência, como superar as limitações impostas pela Covid? Para nos ajudar a compreender se os jovens poderão tornar as relações e a vida mais harmônicas a longo prazo, eu converso com a psicóloga Aline Saramago, especialista em relacionamento e carreira e também com Tiago Belotti, professor de pesquisa e análise de tendências. Bom, vou começar a conversa com a Aline, porque Aline, a gente sabe que lá no início da pandemia, o jovem era visto como um grupo com menos risco de desenvolver complicações da doença, o foco estava mais nos idosos, depois foi identificado a preocupação desse jovem em levar para dentro de casa, para as famílias esse vírus. Mas hoje, depois de um tempo, a gente vê que muitos desses jovens estão sendo vítimas da Covid-19. Muito por causa da maior exposição, de ir mais para a rua e também pela falta, infelizmente, de cuidados. Eu queria que você, tanto você, Aline, quanto o Tiago, falasse para a gente, de acordo com a experiência de vocês, o contato que vocês têm com esses jovens, principalmente durante esse período, o que está passando na cabeça desse jovem nesse momento que a gente está vivendo? Quais as análises que vocês fazem que possam identificar o comportamento desses jovens? É assim, muitos jovens que eu atendo, eles estavam com uma falta de contato, assim, estavam sentindo essa falta de estar com as pessoas, de beijar, abraçar. Então, depois desse momento recluso, agora, realmente, eles estão buscando intensificar, até por conta de não estar proibido esse contato, né? Tem vários serviços funcionando, então, tem essa abertura, apesar de haver alguns eventos aí que não eram para estar acontecendo, né? Essas festas clandestinas, esse tipo de coisa. Mas acontece que, muitas vezes, o jovem, ele é realmente controverso, muito intenso, e vem buscando esse tipo de contato. Tiago, como é que você pode dizer para a gente a análise que você faz desse comportamento, né? Do contato que você tem nas suas pesquisas? O que você pode apresentar para a gente hoje? Cila, você começou falando a respeito de um ponto que é muito interessante, né? Porque a gente, realmente, no início da pandemia, do isolamento social, a gente se despreocupou muito desse grupo, né? Por achar que ele, realmente, estava menos exposto ao vírus, né? Até aquele momento, a gente tinha poucas informações a esse respeito, não tinha as variantes que a gente tem agora. Só que, aos poucos, a gente também foi fazendo pesquisas do ponto de vista social para entender o impacto da pandemia nesse grupo. E a gente tem, por exemplo, uma pesquisa recente que mostra que 49% desses jovens no mundo relatam estarem sofrendo de problemas relacionados à saúde mental. E isso é muito fácil de a gente compreender por que que ocorre, né? Porque, assim como todos nós sentimos a falta do contato, a falta do relacionamento presencial, né? Do toque físico, o jovem também sente. Mas isso faz, tem um efeito ainda mais profundo e significativo para esse jovem, uma vez que ele está numa etapa da vida que é de formação. É uma etapa da vida em que ele está criando o seu posicionamento na sociedade. Ele quer se reconhecer e ser reconhecido pelos grupos sociais dos quais ele faz parte ou ele quer fazer parte. E aí, quando você perde essa possibilidade de contato, eu ouvi diversos relatos nesse sentido, do jovem que tem uma vida social ao redor da escola, por exemplo, então é depois da escola ou antes da escola que ele vai para um lugar, encontra os amigos, vai para o cinema e todas essas atividades presenciais que foram eliminadas no início da pandemia. ou mesmo o jovem que já está no mercado de trabalho e faz estágio e todas as atividades dele também estão relacionadas ao grupo de trabalho e ao redor da organização, a gente percebe que esses contatos sendo eliminados, além daquilo que nós sentimos como adultos, o jovem ele vai sentir particularmente porque ele está vendo ser eliminada a possibilidade dele se expressar e se construir como sujeito no ambiente social. Então, assim, eu não posso mais fazer parte desse grupo, eu não posso mais colocar minha opinião e expressar aqui, eu não posso mais me reunir com essas pessoas que me fazem, que validam quem eu acredito que eu sou, a construção de quem eu estou querendo ser. E aí, esse é um grande problema que a gente não tinha visto, né, e não tinha percebido. Fora que é um outro ponto que você já trouxe, a Aline também comentou, é que quando esse jovem vai exclusivamente para o ambiente digital, o ambiente digital ele não é uma cópia do ambiente real, né, a gente tem ali desafios muito contundentes para o jovem hoje também, quando a gente está falando de uma realidade em que o jovem só tem contato com pessoas parecidas com ele no ambiente digital, porque os filtros dos algoritmos das redes sociais possibilitam que você não tenha contato com a diversidade das pessoas que existem no mundo. Tem outro lado também que é o cancelamento, o medo de ser cancelado, né, que faz com que esse jovem se expresse menos e esteja menos presente em grupos, por exemplo, ou que dê, expresse menos a opinião, se sinta menos à vontade para. Tudo isso vai contribuindo para que ele não se sinta realmente vivenciando aquilo que ele precisa vivenciar nesse momento. E a gente vai ter um reflexo disso, né? Sim, com certeza. A gente vai destrinchar bastante essa questão do mundo virtual, né, o impacto disso no comportamento do jovem, mas eu queria voltar um pouquinho na sua fala quando você diz que a partir do momento que a gente tem essa reclusão social, necessidade de ficar mais em casa, de, enfim, fazer esse distanciamento, são tiradas referências do diferente, né? Quando você vai aí, de repente, para o seu estágio, para a sua faculdade, você pega ali um metrô, pega um ônibus, e a todo momento você vai lidando com pessoas, vai tendo situações, convivendo com cenas que fazem, despertam aí gatilhos para reflexões, lidar com situações ali, né, de repente, inovadoras. E isso foi tirado, né, Tiago, nesse momento, e levou todo mundo para esse mundo virtual que é muito mais perigoso, né? Com certeza, Priscila. Talvez esse seja um dos temas que mais me preocupam pessoalmente, porque a gente, sem esse contato com o diverso, a gente não é capaz de construir reflexões novas, né, e tirar novas conclusões a respeito disso. Então, assim, se a gente não tem, por exemplo, no ambiente de trabalho hoje, no Brasil, já é possível você conviver com, você tem a convivência de cinco gerações diferentes. Então, você tem as pessoas mais velhas, até as mais jovens, né, que a gente chama hoje, desde a geração lá de trás, que a gente fala de baby boomers, né, que são as pessoas acima de 50 anos, até os mais jovens da geração Z, que já estão ingressando no ambiente de trabalho agora, com cerca de 18 anos. Quando você não tem essa experiência, você não tem uma experiência rica de construir diálogo com o diferente, com uma pessoa que tem uma experiência, uma bagagem de vida, um repertório cultural diferente do seu. Então, você não tem a possibilidade de pegar um ônibus ou um metrô e dialogar com pessoas e ser ali, e fazer aquilo que a gente chama de, ou que a gente precisaria entender que é o que é política, né. A política bem entendida, não política partidária, a política bem entendida é uma lógica inerente à cidadania, a ser cidadão de uma cidade. Então, cidadão vem de cidade, né, e a política vem da necessidade de criar diálogos com os diferentes, com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Essa realidade do dia a dia que nos coloca em contato com o inesperado, você não sabe quem que vai sentar do teu lado no ônibus, no metrô, você não sabe quem que vai ser o seu próximo colega de trabalho, essa realidade é que nos coloca em confronto com a necessidade de dialogar e construir essa cidadania e essa visão política. Quando nós estamos na internet, a gente não faz isso, né, Priscila? Porque a gente vai esperando. Se eu não quero, se eu não conheço daquela pessoa, não vou com a opinião dela, eu simplesmente paro de seguir, eu bloqueio, eu cancelo, eu saio do grupo, né. Aline, na parte psicológica aí desse jovem, né, quando o Tiago conta desse comportamento, desse possível comportamento aí que o jovem pode ter, o que é importante a gente destacar nesse comportamento agora, desse momento que a gente está vivendo, para longo prazo, por exemplo, é uma pessoa, um jovem aí que está com mais ansiedade, está impaciente, né, está com dificuldade de diálogo, tanto dentro de casa e aí vai ter essa dificuldade de diálogo no ambiente de trabalho, né, o que é preciso trabalhar já desde agora, nesse jovem e observar nesse comportamento para que ele não tenha problemas futuros? Eu considero que questões de relacionamento, a gente precisa trabalhar questões de inteligência emocional, né, realmente aprender sobre as emoções, buscar esse autocontrole e, ao mesmo tempo, a questão das habilidades sociais, né, o Tiago estava falando dessa questão da, de conviver em sociedade e, realmente, existem habilidades sociais, tem aquilo que é habilidoso em sociedade, né, às vezes dizer um obrigado, um por favor, fazer perguntas, dizer, enfim, tem várias habilidades sociais e que isso não é ensinado, não é colocado, né, na terapia existe um treinamento de habilidades sociais, então, pessoas que são muito tímidas ou que desenvolveram uma fobia social, porque às vezes acontece, o jovem está isolado e daqui a pouco ele não sabe mais como lidar, como conviver, o que fazer, quando está com o outro, né, se sente meio visto do mato, meio desconectado, inclusive com pessoas com as quais ele já conviveu no passado, então, as pessoas mudam, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma certa essência, né, elas trabalham muito com a questão também do autoconhecimento, então, para a pessoa se conhecer, para poder se colocar de uma forma mais, também, com mais propriedade sobre si e também compreender o outro, né, essa empatia com, se colocar com assertividade, ou seja, ela pode dizer aquilo que ela pensa, as questões divergentes, mas de uma forma gentil. Eu percebo muitos jovens falando, por exemplo, dos pais ou da família, assim, ah, porque é um idiota por pensar assim, sabe, só que não, é uma pessoa que tem uma outra história de vida, tem outras formas de pensar, então, ao invés de ver o diferente como, ah, é idiota, ou porque, né, não entendo como que essa pessoa pensa assim, como pode, sabe, buscar compreender, buscar ter essa visão do outro, essa empatia, mas, ao mesmo tempo, um certo desapego às ideias. Se dentro de casa a gente já escuta, já pode, né, pessoas, adolescentes, enfim, jovens, já precisam lidar com esse tipo de escuta, né, pela dificuldade de relação, de comportamento, o mundo virtual, então, nem se fala, né, é um campo aí aberto para críticas, para, para, enfim, ofensas, e aí a gente entra em outros problemas mais fortes ainda, que, como a gente estava até conversando antes do programa, podem chegar até o suicídio, né, a gente vai falar mais um pouquinho disso no próximo bloco, que a gente tem que ir para o intervalo bem rapidinho, você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Tchau. Tchau. Tchau.